Pra cá, Laércio Andrade. E aí, meu amigo, olha aí. Tá bem, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Que história que você vai trazer pra nós hoje? Rapaz, uma história muito sofrida, uma história que faz pena e dó. Um senhor muito carente, que mora aqui no bairro Ilhotas, ele e a esposa dele, a Solange, vive momentos muito difíceis. Não tem dinheiro pra comprar o remédio, que ele tem cirrose hepática, não tem dinheiro pra pagar a água, não tem dinheiro pra pagar a luz, e não tem dinheiro pra comprar comida. Que situação miserável é essa, minha gente? Mas a gente pode mudar tudo isso, tá bom? Bora ver a matéria? Vamos chegar lá na casa dele, preste a atenção, tá em momento de Natal, vamos abrir o coração e ajudar quem precisa muito da nossa ajuda. CV Comunidade, oferecimento Faculdade 7. CV Comunidade foi convocado pra mostrar aqui uma vida muito complicada da vida da Solange. Mas já começa com o reguezinho da casa do vizinho dela, olha aí. Que reguezinho gostoso, ó. Solange! Olá, como é que vai? Tudo bem, Solange? Tudo bem. Solange tá toda bonita hoje, cabelo efeito. É, pra vocês, pra minha mãe. Pra mim, foi, oxe. Vamos dar um abraço aqui, Solange. Já se arrumou pra me receber, tudo bom. Solange, quantas pessoas moram aqui nessa casa? Ali, tanto menino. Moro aqui, moro aqui, são meus netos. É neto, né? Passar o dia aqui. O dia aqui, né? Na verdade, eu sou mãe da Cristiane, ela mora no Diceu. Qual a complicação que tá tendo aqui na casa da senhora? É, problema de alimento e meu esposo é doente, não pode trabalhar. Ele tem problema de cirrose hepática. Eu sei. Ele não bebe mais, agora eu salgo muito medicamento. Dá pra gente desconto esse remédio. E o que é que o dinheiro faz falta aqui, pra quê? Pra que o dinheiro faz falta aqui, pra quê? É, pra comprar o medicamento dele e alimentos. E eu queria pedir uma ajuda, assim, numa geladeira que o pessoal vai nas casas. Se alguém der, alguém pode ajudar. Tu pode entrar pra mostrar um pouquinho aí a tua casa, a situação? Olá, meu amigo, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Como é que tá a saúde? Diz que a saúde do senhor não tá muito boa, rapaz? Tô não. Tá não? E pra você tomar uns remédios? É, todo dia eu tenho que tomar. Entendi que quando acaba, aí não tenho dinheiro pra comprar, né? A situação fica complicada, né? É, sim. A renda aqui é pouca? É pouca. Só minha mulher que recebe o auxílio aí. E na hora, quando tem não, só você é dor, não tem um tostão no bolso e a barriga começa a roncar, hein? Eles dão um jeito, né? Mas é complicado, às vezes. Às vezes não tem, né? Quando não tem o café, aparece o almoço. Quando tem o almoço, aparece a janta. Né? Sempre na mão dos outros, né? É. A gente também ajuda, a irmã dela, que as irmãs dela também... Através do vizinho. Mas sempre dos vizinhos que tem pouca condição, né? Quanto tá bocão comendo esse feijão? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Umas dez pessoas pra comer desse feijão, minha irmã? Um negócio é complicado, né? A situação é complicada da sua irmã, né? Demais, é assim. Eu sinto muito, eu trago, na mão de Deus, ajudo aqui e lá, eu faço o que eu posso também. Olha, gente, então, se vocês quiserem vir, a casa dela não é difícil, não. Fica no bairro Ilhotas, na Rua Escrava, Esperança Garcia, 19,95. Pra priorizar agora, é a comida, regularizar a água, a luz e também, mais ainda, comida, repito, e dinheiro pro remédio... Do meu pai. Do pai dela, tá bom? Do pai de vocês aí, do dono da casa, que tá precisando, né? Suaça complicada, viu? A empresa aqui é grande, né? Depois, então, mais uma vez, Rua Escrava, Esperança Garcia, 19,95, Bairro Ilhotas, e o Pix tá aí. É uma tristeza, viu? Eu quero agradecer o maior carinho dessa família que tiveram comigo, né? Apesar da humildade que eles vivem, se arrumaram pra esperar o CV Comunidade. Então, o Pix tá no nome de um dos companheiros da família, que é a filha dela, no nome da Cristiane Castelo Branco Rodrigues. E o telefone é esse, é muito fácil, tá? E o Pix dela? 86-99-961-9086. 9-99-61-9086. Vamos ajudar essa família que está passando mais muita, muita dificuldade. Qualquer coisa, entre em contato com o meu WhatsApp, que todo mundo já sabe, é o 99488-6404.